Olá pessoal, Roger Vieira aqui começando mais vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu quero fazer um alerta em relação ao visto de turista aqui nos Estados Unidos. Como vocês sabem, o visto de turista é o visto mais comum que os brasileiros optam por vir aqui para os Estados Unidos. Ele acaba sendo um dos vistos mais baratos para se chegar aqui nos Estados Unidos. E com ele você pode estender o seu status, mudar de status e quem sabe futuramente até encontrar uma forma de legalização. Seja por casamento, por trabalho e muitos outros processos, né galera? Entretanto, existem cuidados que você deve ter com o seu visto de turista, principalmente para você que pretende vir para os Estados Unidos, ficar um curto período de tempo, na maioria dos casos uns seis meses, e depois retornar para o seu país de origem. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês alguns exemplos de situações que infelizmente não deram certo, galera. Pessoas que vieram para cá, ficaram cinco, seis meses, retornaram aos seus países de origem, no caso o Brasil, e infelizmente tiveram o visto cancelado. Então fica até o final desse vídeo que eu vou mostrar tudinho para vocês. Mas antes da gente começar o vídeo, clique aqui abaixo, inscreva-se no canal se você não for inscrito, ative o sininho de notificações para estar por dentro de todas as novidades que eu posso seguir na América para vocês, e já sabe, me segue lá no Instagram que eu mostro um pouquinho do meu dia a dia na América. Bom, vamos lá, galera. Antes da gente começar a falar sobre os casos que eu tenho para relatar aqui para vocês e o alerta em questão, é importante a gente entender qual é o conceito do visto de turista, né? Esse é um visto muito comum que os brasileiros optam por vir aqui para os Estados Unidos, e o entendimento dele acaba sendo muito simples. Mas, repetindo para vocês, é um visto na categoria não imigrante. Por ser não imigrante, subentende-se que a pessoa vai vir e depois ela vai retornar para o seu país de origem, no nosso caso o Brasil. Entretanto, existem pessoas que vêm aqui para os Estados Unidos com o visto de turista e acabam violando o seu status migratório, seja ficando além do prazo determinado. Na maioria dos casos, eles dão um período de permanência de seis meses, que pode ser estendido por mais seis meses, e eu já vi pessoas estendendo por mais seis, ficando um ano e seis meses aqui nos Estados Unidos. E também tem pessoas que acabam mudando o status de turista para estudante, estudante para trabalho, e consequentemente encontram uma oportunidade de legalização aqui nos Estados Unidos. Entretanto, galera, quando a pessoa pede o visto de turista, ela manifesta um interesse em vir e depois voltar. Grande parte das pessoas não vão lá no consulado falando que elas pretendem entrar aqui como turista, depois trocar o status para estudante, ou trabalhar aqui nos Estados Unidos, até porque nós sabemos que trabalhar aqui nos Estados Unidos sem autorização de trabalho é ilegal. Eu não estou aqui para fazer média com vocês, ou para falar que uma coisa é certa ou errada. Lógico que a gente está sempre orientando vocês ao correto de se fazer aqui nos Estados Unidos. Entretanto, a escolha parte sempre da pessoa. Em alguns casos, quando as pessoas violam o seu status migratório aqui nos Estados Unidos, seja trabalhando ilegalmente ou ficando além do prazo determinado, essas pessoas, infelizmente, correm o risco de ter o seu visto cancelado. Em alguns casos, as pessoas voltam para o seu país de origem por alguma razão, às vezes para visitar um parente, ou às vezes um familiar, alguém que está doente, ou às vezes, sei lá, fazer alguma coisa pessoal que ela precisava resolver, e depois pretende retornar ao país de origem. Só que é importante que a gente entenda, galera, que visto não é uma garantia de entrada, e visto não é um direito do imigrante. Visto é um privilégio. Então, se você não está aplicando para um visto de imigrante, você não tem o direito de entrar nos Estados Unidos. Você tem o privilégio de entrar, e esse privilégio pode ser revogado, dado em consideração alguma violação de status que você tenha cometido quando você veio para cá, ou se porventura você utilizou do visto para vir fazer uma coisa e, na verdade, você fez outra. É basicamente o seguinte, eu tiro o visto de turista, falo que venho aqui passear na Disney, quando, na verdade, eu estou vindo aqui para encontrar uma oportunidade de trabalho na limpeza, na construção, na carpintaria, ou até mesmo no delivery. Como vocês sabem, delivery paga-se muito bem aqui nos Estados Unidos, Uber, Lyft, Driver também, e grande parte das pessoas acabam utilizando o visto de turista como uma forma de chegar aqui nos Estados Unidos e sobreviver, fazer um dinheiro, mandar para o Brasil. Eu super entendo que as pessoas passam dificuldades, mas é importante que a gente entenda que, quando a gente toma essa decisão, infelizmente, ela pode ter uma consequência. Então, o que eu vou mostrar aqui para vocês é para vocês entenderem o que pode acontecer quando vocês tomam essa prática. E deixando bem claro, galera, que a gente não está aqui para julgar as pessoas que vão apresentar o seu relato, a sua experiência com o visto de turista aqui nos Estados Unidos, trabalhando ilegalmente ou retornando para o Brasil. É importante que a gente entenda que tudo que vai ser falado aqui é para que vocês entendam o processo e que vocês não tomem os erros como essas pessoas tomaram. Depois da gente ouvir os relatos, eu vou dar a minha opinião sobre tudo que foi apresentado aqui e o que eu sugiro que vocês façam ou não façam, beleza? Então, vamos ao primeiro áudio. O primeiro áudio, galera, é de uma pessoa que veio aqui para os Estados Unidos. Ela veio com o visto de turista, ela ficou aqui por cerca de cinco meses, depois ela retornou ao Brasil. No caso, ele tinha uma esposa que estava grávida, o filho nasceu, e ele voltou para tirar o visto da família dele toda, né? No caso, o filho e a esposa. E aí eu vou pedir para vocês terem atenção ao relato que ele vai apresentar e vocês entendam o que aconteceu. Fala, Roger, beleza? Contar um pouco aí da nossa história, do que aconteceu com o nosso visto, para ele ser cancelado. E se tiver alguém no grupo aí passando por essa situação, para que se preparem melhor. E se pedir entrevista, de repente está com tudo mais organizado. Eu confesso que eu não fui preparado, eu achei que iria ser tranquilo, porque sempre ouvi falar que renovação de visto era uma coisa tranquila, que o pessoal não pegava no pé, apenas renovava e mandava os passaportes em casa. Mas a minha situação foi a seguinte, em julho de 2019, eu fui para os Estados Unidos, eu e minha família, eu, meu filho e minha esposa, fui para Orlando. Nós tínhamos intenção de ficar, sim, fomos como turistas, tínhamos intenção de ficar. Porém, quando chegou lá, a minha esposa engravidou. Logo no começo, ela engravidou e eu fiquei trabalhando sozinho. No começo tinha trabalho, estava legal, mas não sei se é todo os Estados Unidos. Quando chegou na época de dezembro, novembro, dezembro, os trabalhos praticamente acabaram. Aqui também falaram que era normal, fim do ano o pessoal dava uma segurada. Como eu não era profissional em área nenhuma, ainda trabalhava como helper, aí para mim ficou um pouco mais difícil. Bom, consegui levar por um tempinho, e aí eu e minha esposa conversamos e decidimos voltar embora. Estava muito difícil, o trabalho, eu viajava muito, ela passando muito mal por causa da gravidez, resolvemos voltar para o Brasil. Quando voltamos para o Brasil, acho que depois de um mês, três semanas, no máximo, caiu a pandemia, né? E aí foi aquele sufoco que todo mundo passou. Vários amigos meus lá tiveram que voltar e tal. E meu filho nasceu aqui no Brasil. Aí resolvemos fazer o visto dele, o visto da criança. Depois de um ano ainda que conseguimos, por causa que ficava cancelando o agendamento, né? E depois desse um ano, a gente conseguiu fazer o visto. Conseguiu solicitar. Pediram entrevista, mas já achou estranho. E aí, chegando na parte da entrevista, o pessoal lá começou a fazer muita pergunta. O consul. Tipo, parecia que desde o começo ele já queria complicar. Perguntou o que a gente fez nesse tempo. Perguntou quanto nós gastou. Quanto nós trouxemos de volta. Onde nós ficamos. Aí repetiu as perguntas. Perguntou o que eu fazia aqui no Brasil. Perguntou o que minha esposa fazia. Nessa hora, respondeu. Minha esposa é fotógrafa e eu sou comprador. Aí eu falei que eu era comprador. Minha esposa é fotógrafa. Ele falou que não entendeu o que eu fazia. Eu expliquei que eu comprava, eu trabalhei numa auto peça de van. E que eu comprava peças, distribuía entre as filiais. Contei pra ele mais ou menos o meu serviço de forma mais sábio. Ele falou, e você? Ela falou, eu sou fotógrafa, eu tiro foto. Como é seu serviço? Perguntou pra ela. Olha, o serviço é tirando foto de... Tiro foto de crianças, de gestantes e tal. E o seu? Eu tinha acabado de explicar pra ele. Ele falou, mas como que é? Como tava no pandemia, eu respondi. Meu serviço é assim, assim, assado. E eu trabalho online. Ele, ah tá, fez mais algumas perguntas, pediu o nosso passaporte e cancelou. Pra finalizar, tá? Já ficou grande o áudio. Segundo ele, ele entendeu que eu estava nos Estados Unidos, trabalhando online, para empresa, aqui no Brasil. Que não aconteceu. Mas falou que foi o entendimento dele, que não tinha como voltar atrás, que eu podia tentar de novo. Então, quem for lá, fique esperto. Porque o pessoal pede entrevista pra prejudicar mesmo. Bom, galera, esse foi o primeiro áudio. Agora eu vou colocar o segundo áudio pra vocês. O segundo áudio, pessoal, é de uma pessoa que veio pra cá, né? Também com visto de turista. Ela ficou por cerca de seis meses. Comprou carro. Trabalhou aqui nos Estados Unidos. Fez um monte de coisas. E vamos ver o que aconteceu com ele também. Roda o áudio. E aí, Roger. Beleza, mano? Então, a minha história foi o seguinte, cara. Sempre pesquisava sobre os Estados Unidos. Via como que era a vida dos imigrantes. Quais estados que poderia tirar carteira de motorista. Então, eu sempre passava o dia, assim, às vezes pesquisando. Até que um dia eu fui, né? Não falei pra ninguém. Fui, consegui o visto. Tirei o visto, né? O cara perguntou pra onde que eu ia, com quem eu ia, o que eu ia fazer. Eu falei que ia de férias. Eu ia ficar dez dias. Falei que ia com o meu sobrinho. Eu falei que ia pra Boston, né? Primeiramente, eu falei que ia pra Boston. Daí, né? Ele aprovou. Tudo ok. Um mês depois. Um mês e meio depois. Eu já embarquei já pra Califórnia, né? O que eu tenho pra falar pro pessoal aí é referente a... A pessoa tem que estar muito, realmente... Tem que estar muito psicológico forte, né? Não digo nem psicológico forte. Tem que estar sabendo o que quer, né? Quer ficar lá tanto tempo. Juntar tanto, tanto de grana. E depois volta. Ou se for pra ficar mesmo. Tem que estar psicológico bom. Porque quando tem alguma coisa aqui no Brasil, você não vai poder voltar. Então, tem que estar muito ciente da situação. Eu fui. Estava trabalhando normalmente, né? Estava trabalhando bem. Estava fazendo Uber. Estava tudo encaminhado já. Tirando um dinheirinho legal. Pagando as contas direitinho. Aluguel, carro. Trabalhando todo dia, de boa. Às vezes viajava pra Los Angeles. Conhecer Hollywood, Beverly Hills, né? Aquela parte de Los Angeles. Sempre viajei pra Los Angeles. Conhecia bastante coisa. Conheci bastante lugar. Estava tudo indo bem. Tudo indo a mil maravilhas, cara. Só que teve um amigo meu que estava lá há quatro meses e meio, cinco meses. E ele falou, não, vou voltar pra tentar ouvir estudante no Brasil, né? Tentar e tentar voltar pra cá. Eu falei, pô, legal, meu. Bacana. Daí, no início, eu tinha uma conhecida lá que ela era au pair. Daí, ela, acho que já deu o tempo dela de au pair, né? Acho que um ano e pouco. Um ano e meio, dois anos, não sei. Daí, ela voltou pro Brasil, né? Ficou um tempo, né? Coisas de dez dias, acho, quinze dias. E tentou ouvir estudante e deu certo pra ela, né? Daí, eu pensei, caramba, né? Pô, legal. Daí, no início, eu falei, ah, acho que eu vou tentar também, né? Eu tinha já ficado antes de completar os seis meses meu. Eu tinha quatro meses e a gente tinha dando a entrada na papelada pra estender mais seis meses, né? E eu tava com o papel, com provante, tudo certinho. Falei, não, vou tentar também, né? Nisso, a gente veio pro Brasil, né? Daí, desse meu camarada, ia ser na mesma semana também, quase. Mesmo dia, quase. Lá no consulado. Daí, ele foi primeiro. Só que, quando ele chegou, foi, né? Normal. Normal, perguntou. Só que, daí, o consul pegou o passaporte dele, foi pra dentro e voltou com ele carimbado, cancelado. Isso aí, cara. Daí, ele ficou, putz, mas ficou, né? O cara ficou, foi foda. Daí, beleza. Daí, eu soube disso. Falei, caramba, será que eu vou ou não, né, meu? Falei, já tava no Brasil mesmo. Eu falei, ah, vou tentar, né? Vai que dá certo aí, né? Pega um cara lá, um cara bacana, um consul. Daí, beleza. Daí, eu cheguei, fui, entreguei lá meus documentos. Ela perguntou, né? Certinho, respondi. Perguntou pra onde que eu ia, né? Falei que ia estudar, pra Califórnia, né? Dei lá o comprovante, tudo que eu tinha feito cada... Tinha ido na escola, comprovado a renda, tudo. Só que o meu deu um problema, né? Quando ela perguntou quantos dias que eu tinha ficado lá nos Estados Unidos, eu falei sete meses, né? Oito meses. Só que no... A pessoa que fez pra mim, que foi um despachante, ela tinha colocado que eu tinha ficado trinta dias lá. Daí, ela falou, mas como você ficou sete meses, só que aqui tá pra mim trinta dias, né? Tem muita diferença aqui. Daí, ela já começou, né? Eu fiquei meio... Pô, falei... Não, fiquei seis meses. Falei o certo, né? Fiquei sete meses. Falei o certo. Só que ela, daí, você sabe, né? Aconteceu alguma coisa errada que não tá na... Não tá no seu... A sua DS-160 lá, né? E você colocou errado, já gera dúvida. Então, gerou dúvida, já vai dar merda. Então, daí ela pegou o meu passaporte, né? Com vista e foi lá pra dentro e voltou cancelado. É, infelizmente, ele voltou cancelado. Mas é... Assim mesmo, né? Acontece, né? Foi uma escolha, né? O que eu tenho pra falar é se a pessoa tá de boa, né? Tá de boa aí nos Estados Unidos, né? Tá trabalhando, tá? O que eu, né? Se eu tivesse como voltar atrás e tal, né? Não tem, mas o conselho que eu dou pro pessoal que tá querendo vir pro Brasil tirar o visto de estudante é que tira o visto de estudante nos Estados Unidos. Daí você não fica... Você não vai perder o seu visto, né? Vai ficar com ele ativo. E também, né? Você vai ficar legalmente no país, né? Vai ter todos os benefícios que um legal, né? No país tem. Então, mude para... Se a pessoa tá nos Estados Unidos já, a pessoa já tá nos Estados Unidos, né? Tá trabalhando de boa, né? Já tá se ambientado. Fique nos Estados Unidos. Muda seu... Nem que você vá pagando aí... A escola que eu tinha visto lá foi 500 dólares por mês. Então, dá pra levar, né? Dá pra levar pra... Dá pra você pagar aluguel, pagar escola, pagar carro. De boa. Viajar, comer... Estados Unidos paga bem. Então, o conselho que eu dou é esse. A pessoa fique realmente nos Estados Unidos. Não tenta. Agora, então... É praticamente suicídio, né? Tentar o visto. Pessoa... Sair dos Estados Unidos, voltar ao Brasil pra tentar o visto de estudante é loucura. Agora é suicídio, né? É isso aí. Espero que tenha ajudado aí. Essa foi minha história. Tem males que vêm pra bem, né? Pra mim, pelo menos veio pra bem, porque aqui no Brasil, tipo, minhas coisas também tá legal, né? Então, mas acontece, né? Bom, agora vamos pro terceiro áudio, galera. O terceiro áudio é de uma pessoa que veio aqui pros Estados Unidos também, ficou por cerca de seis meses, comprou carro, trabalhou ilegalmente e depois voltou pro seu país de origem e tentou retornar aqui pros Estados Unidos. Então, vamos ouvir a experiência dele agora. E aí, Roger? Beleza, meu querido? Tranquilo? De boa? Vou contar minhas histórias aí das minhas vindas e vindas dos Estados Unidos. Então, filhão, tinha sete anos em uma empresa aqui no Brasil e aí todo mundo quer isso, né? O melhor pra nossa família. E a gente sabe, né? Aqui no Brasil a gente luta, luta, luta e consegue conquistar, mas o prazo é muito grande, entendeu? E aí eu comecei a pesquisar, né, no YouTube, vários vídeos, um falando uma coisa, outro fala outra e acabei resolvendo ir, entendeu? Fui lá, tirei meu passaporte, foi a primeira etapa, né? Aí, aproveitando que eu tinha sete anos de empresa, fui lá pra tirar meu visto, sem problema nenhum. Por quê? O que que eles querem, né? Eles querem um botinho pra você voltar. Então, eu tava fazendo faculdade, tinha sete anos de empresa. Então, são coisas que a pessoa, que o consulado, vamos dizer assim, né, vai entender que você vai voltar pro Brasil, beleza? Então, pra tirar o visto, foi tranquilo, tranquilo. Só me perguntaram por que minha esposa não ia, entendeu? Mas aí, a gente explica uma história, né? E no caso foi que ela tinha muito medo de avião, entendeu? E aí, foi, conversando, vem, peguei um consul muito gente boa, tranquilo, conversou de boa comigo. Mas aí, foi tranquilo. Fui pros Estados Unidos, fui pra trabalhar de Uber, já com essa meta. Claro, tinha as outras opções, mas Uber foi uma delas. Chegando nos Estados Unidos, claro que não é nada fácil. Você tem que ter uma ajuda, né? Porque sozinho, ainda imaginando, sem inglês, entendeu? Ele me ajudou no inglês, me ajudou a tirar a carta do motorista, a conta bancária, toda a parte burocrática, né? Me ajudou muito. Aí, depois, ó. Se vira aí, filhão. Cara, aí eu fui trabalhar de Uber Eats, né? Na época. Tranquilo, sem problema nenhum. Pra aprender, né? Como é o comportamento dos americanos, que, faça, são top, mas os caras... Por isso que são o primeiro mundo, não tem comparação, não. Beleza? Aí, fui trabalhar de Uber Eats, quando saiu minha carta, beleza? Aí, fui trabalhar de Uber. Normal, passageiro. Comecei a trabalhar, conquistar tudo. Claro, não é fácil. Eu trabalhava de 12 a 14 horas por dia. 12 horas é complicado, não é fácil. Mas, com força e coragem, como eu tinha a meta, eu falei, não, eu vou conquistar isso. Eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. E fui fazendo, trabalhando, ralando. E vocês podem ver em outros vídeos. É a mesma coisa. Quem quiser conquistar uma coisa, tem que correr atrás. Porque, se eu ficar sentado, você não consegue nada. E é isso aí. Você tem que ralar. E eu ralei, ralei. Comprei um carro. Comprei um Fusion 2017. Pra você ter uma noção. Paguei 17 mil dólares. No Brasil, ó, pra você ter uma comparação. No Brasil, é 114 mil reais. Não tem nem condições de comprar no Brasil. E aí, nos Estados Unidos, eu comprei com menos de três meses aí. Beleza? Por quê? A compra do carro é bem melhor do que alugar. Tem os bons e contras, mas eu achei melhor comprar. Porque o valor era bem abaixo. E eu sairia no lucro, vamos dizer. Eu deixaria de gastar muito com o aluguel. Beleza? E fui trabalhando, trabalhando. Quando chegou os cinco meses e meio, já tinha comprado a passagem, né? Que a minha meta já tinha conquistado. Cumpri. Beleza? Peguei a passagem. Voltei pro Brasil. Pra curtir minha família e tal. E você lembra que eu falei do carro? O carro ficou com um amigo meu. E combinei com ele, ó. Filhão, você fica aí com o meu carro e tal. Você cuida dele. Só paga a prestação do meu carro aí, sem problema. Ele falou, sem problema. Seis meses, tranquilo. Vai ficar comigo aí. Pode deixar que eu vou cuidar do carro de boa. Volto pro Brasil. Tranquilo, né? Sem preocupação nenhuma. Já tinha conquistado o meu objetivo. Voltei pro Brasil. Realizei eles. Claro, né? Foi realizado tudo o que eu tinha pra realizar no Brasil. Aí eu tava curtindo e tal. Eu ia resolver o que eu ia fazer. Aí tem uma ligação dos Estados Unidos pra mim. Esse meu colega. Aí o que que acontece? Ó. Ah, eu não quero ficar mais com o carro. Eu vou deixar ele na rua, beleza? Mas como assim vai deixar na rua? Não, não dá pra ficar mais com o carro, não. E... Aconteceu os problemas aqui. E eu vou deixar o carro na rua. Mas como assim, meu amigo? A gente não combinou. Combinado não sai caro. Mas, infelizmente, ele acabou deixando o carro na rua. E aí, o que aconteceu? Por isso que é bom. Se programe. Isso porque eu já passei... Já fiquei lá seis meses, hein? Olha pra vocês verem. Eu sem programação nenhuma. Falei, não. Eu vou agora porque é pra me resolver sair. E aí, comprei a passagem e fui. Sem programação. Então, verifique certinho pra onde você vai. Beleza? O que aconteceu? Todo mundo sabe que com visto de turista, você não pode trabalhar. Entendeu? Não pode trabalhar, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Você tem um visto de turista para turistar. Beleza? Aí, o que aconteceu? Eu, bonitão, peguei o voo. Cheguei lá em Nova York. Tranquilo. Bonitão. Parecia que já sabia de tudo. Pega a minha malinha, bonitinho, né? Até o primeiro passo lá. Você coloca o passaporte. Opa, ok. Bonito. Tranquilo. Aí, passo pra segunda etapa. Que aí, eu guardo a lava-or do meu passaporte. Carimbou. Olha, ele já tinha carimbado. Já estava com os pés nos Estados Unidos de novo. Aí, eu estava sozinho. Olha, presta atenção. Eu estava sozinho. Nunca saia do aeroporto sozinho. Por quê? Foi um erro grotesco que aconteceu comigo. Eu estava sozinho. E veio na cabeça de olhar a placa bem na frente do outro guarda. Que são três etapas. Eu parei. É como ele tivesse pensado que eu fiquei com medo dele. Olha só. Que eu fiquei com medo dele. Porque eu parei e só olhei pra placa. Que era tipo assim. Eu congelei. Fiquei pra placa. E fui. Na hora que eu fui, ele só olhou pra minha cara. Calma. Tipo, mandou acompanhá-lo. Não acredito. Ai, ai, ai. Mas eu não fui levado ele diretamente pra salinha. Simplesmente ele foi. Olhou o meu passaporte. Primeira coisa que ele viu. O passaporte é a data de saída. Seis meses nos Estados Unidos? Ah, não acredito. Tipo assim, né? Em inglês e tal. Como eu fiquei seis meses lá. Então a gente entende um pouco. Mas eu não consegui entender o que ele tava dizendo. Aí eles foram obrigados a chamar o intérprete. Tranquilo. Foi de boa. Aí expliquei e tal. Que tava querendo conhecer a Nova York, né? Que eu tinha ficado seis meses, mas em São Francisco. Mas aí não teve jeito. Me perguntou aonde eu fiquei. O que eu fiz. Como eu me sustentei. Entendeu? Ainda bem. Ainda bem. Olha só. É complicado. Você tenta negar. Você tenta negar. Você tenta negar. Não, não, não. Mas não tem jeito. Vou dar um exemplo muito, muito forte. Eles sabem de tudo. De tudo. Eles sabiam que eu tinha carro. Eles sabiam que eu tinha conta bancária. Tão noção. Vou dar um exemplo muito simples. Tinha um outro rapaz que estava no mesmo avião que eu. Só que a gente não se conhecia. E a gente se conheceu depois que a gente foi levar na passarinha, né? Pra carceragem, vamos dizer assim. Depois que ele explicou. Mas o que ele me falou? Foi muito simples. O que acontece? Perguntaram pra ele. Que seria a mesma coisa que eu que perguntaram a mesma coisa comigo. Então, se eu negasse, ia ser pior. Não seria cinco anos de exclusão. Seria dez. Então, eu achei melhor. Só que eu omiti várias informações. Eu não omiti. Eu não menti, né? Eu omiti. Mas, não teve jeito. Mesmo assim, cancelaram o meu passaporte e tal. Mas, voltando à história do rapaz. Olha só. O rapaz foi assim. Era a primeira vez que ele tinha ido nos Estados Unidos. Não tinha nada. Aí, só perguntar pra ele. Você conhece alguém nos Estados Unidos que mora aqui em Nova York? Aí, falava pra ele. Ele falou, né? No caso, né? Não. Eu não conheço ninguém. Olha a ironia. Tem certeza, né? Tudo em inglês, mas... Tem certeza? Aí, falou, tenho. Ah, ok. E seu irmão? Olha só. Olha só a ironia do cara. E seu irmão? Aí, o cara, em vez de falar que ele mora ali, não. Ele falou, não. Meu irmão já tá no Brasil, faz tempo. Olha só de novo. Tem certeza? A resposta do rapaz. Tenho. Aí, só... Olha só. Como eles sabem de tudo. Ele pegou o monitor, virou e falou, ó. Seu irmão tá desde 2014. Ele mora em tal rua. E tal isso, tal isso, tal isso, tal isso. Então, ele está aqui nos Estados Unidos. E outra coisa. Cadê o dinheiro que você falou que estava com você? Por quê? Claro que depois ele contou a história pra mim e tal. Que o irmão dele ia bancar tudo pra ele. Porque ele ia começar a trabalhar ali certinho. E acabou sendo estraditado também. Mandou de volta pro Brasil. Então, fica a lição. Vocês têm que se planejar muito bem. Muito. Eu perdi meu passaporte, né? Cancelei meu... Na verdade, perdi meu passaporte não, né? Perdi meu visto por uma besteira. Que eu não me planejei. Claro que foi... Um dos motivos foi a culpa do rapaz que não ia tomar conta do meu carro. E tal. Mas, o que eu fiz? Eu não me planejei pra voltar. Não escolhi o lugar bem planejado. Porque Nova York é muito arriscado. Então, pessoal, se planeje. Pense muito bem no que você vai. Pra onde você vai. O que você vai falar. Pra onde você vai. Qual hotel que você... Eles me perguntaram tudo. Então, responda certinho pra não ter problema. E se planeje. A palavra especial é planejamento. Claro que tudo disso, nós fomos... Isso passou tudo. Isso depois da salinha. Fizeram mais perguntas de novo. Foi constrangedor. Eles mandam tirar cardaço do tênis. Tá com cinto. Nossa, é um negócio muito hard. Toma nosso celular. Documentação. Vai pra uma... Tipo uma cadeia, vamos dizer assim, né? Um quartinho com... Nossa, é tudo gelado. A sala era muito ruim. Vamos dizer assim. Nossa senhora, os caras... Mas, ó... Eu fiquei das 9 horas da manhã. Até as 9 horas da noite na sala. Com exceções. Pra ir na... Pra almoçar. Uma comida ruim. Uma comida horrível. Entendeu? Mas, foi muito ruim. Aí, 9 horas da noite, pegaram e colocaram a gente dentro do avião. Só me devolveram os meus documentos só quando a gente pousou no Brasil. Mas, foi muito constrangedor. Porque, pra levar até o avião, eles tiveram que só não tava algemado. Mas, parecia bandido. Sinceramente. Foi muito constrangedor. Mas, é uma lição. Beleza? Uma lição que vai... Que eu tô querendo passar pra vocês. Planeje antes de executar. Faça certinho. Não tenha dúvida. Vamos fazer com calma. Porque, fazer as coisas correndo, é a pior coisa. E, eu passei por isso. E, não quero que vocês passem por isso. Ok? Boa sorte pra vocês. E, vamos que vamos. Até nós. Até mais. Abraço. Fui. Pra finalizar, eu fui banido por 5 anos. Cancelaram meu passaporte. Só que, ainda perguntei pra ele, né? Se eu consigo aplicar novamente, novo vício. Ele falou assim, sem problema nenhum. Pelas suas palavras, que você disse a verdade. Por isso que você foi banido por 5 anos. Mas, você tem a possibilidade de solicitar o vício novamente. Beleza, pessoal? Então, é isso. Perdi meu vício. Banido por 5 anos. Só que, eu tenho a possibilidade de tirar meu vício novamente. Beleza, galera? Um abraço. Fica com Deus. Fui. Bom, pessoal. A gente ouviu os 3 áudios. Como vocês viram aí, foram 3 exemplos totalmente diferentes um do outro. Uma pessoa que veio pra cá, voltou pra tirar o vício da família e, infelizmente, teve problemas. O segundo áudio foi uma pessoa que veio pra cá como turista, voltou pro Brasil, tentou o vício do estudante e, infelizmente, teve problemas. E, o terceiro caso, é uma pessoa que foi pior ainda, né, galera? Então, em resumo, galera, o que a gente pode aprender com esses exemplos? De maneira alguma, a gente tá aqui pra julgar as pessoas que tomaram essa decisão. Eu acho que cada pessoa sabe o que é melhor pra sua vida. E, infelizmente, a vida é um pouco diferente pra cada pessoa, né, galera? Tem pessoas que têm mais oportunidades de aplicar um vício de imigrante, que possa vir legalmente trabalhar aqui nos Estados Unidos. E tem outras pessoas que, infelizmente, não têm essa oportunidade ou, às vezes, utilizaram um caminho que, talvez, fosse o mais fácil ou, talvez, era o que era mais acessível a essa pessoa. De maneira alguma, a gente tá aqui pra julgar as pessoas. Eu acho que todo mundo tem a sua história e todo mundo tá tentando o seu lugar ao sol. Mas o conselho que eu quero dar pra vocês é o seguinte. À medida que a gente sabe que a gente veio pros Estados Unidos e a gente tá tomando ações e fazendo coisas que o nosso vício não permite, quando a gente opta por sair e voltar do país, isso pode ser um risco, galera. Obviamente que eu não tô aqui incentivando vocês a violarem status migratório ou pra que vocês mintam os seus processos migratórios. Eu acho que cada pessoa sabe o que é melhor pra sua vida. Entretanto, galera, enquanto você não tem a sua situação regularizada, sair e voltar do país, uma vez que você já está aqui, pode ser um risco. Por mais que você tenha feito tudo dentro da lei, tudo correto ou não tenha feito, quando você sai e volta, pode ser um risco. Ir ao consulado, tentar um novo visto, uma vez que você já veio pra cá alegando que tinha um argumento e depois tomou outra decisão, pode ser um risco. Infelizmente, como vocês viram nos exemplos que eu passei pra vocês, eram pessoas que estavam confiantes de si, que foram lá tentar o visto, pra tentar o visto da sua família, ou tentar uma mudança de visto, ou tentar retornar pros Estados Unidos com o mesmo visto que foi apresentado no início. E infelizmente, galera, não deu muita sorte. Então, obviamente, o que eu já falei pra vocês, a gente não tá aqui pra julgar essas pessoas. É importante que a gente aprenda com os erros dos outros, pra que a gente possa fazer melhor na nossa vida. Então, o meu conselho pra você é o seguinte. Se você veio pros Estados Unidos, você não tem a sua situação regularizada, não saia do país, pessoal. Eu sei que cada pessoa vive uma realidade, cada pessoa tem oportunidades diferentes. Eu sei que, às vezes, algumas pessoas têm um background bom que ela pode aplicar pra um visto de imigrante, de trabalho, um EB2, um EB3. Mas nem todo mundo tem essa realidade. Então, se você sabe qual é a sua situação imigratória nos Estados Unidos, seja você que veio como turista, veio como estudante, você fez coisas que seu visto não permite, quando você sai do país, não é garantia de entrada, pessoal. E quando você vai no consulado, as verificações são muito maiores. Então, o meu conselho pra você é, sempre tente fazer tudo dentro da lei, obviamente, mas eu não tô aqui pra julgar você se você precisou sobreviver aqui nos Estados Unidos da forma que você precisou sobreviver. Quem sou eu pra falar que uma pessoa é melhor ou pior que a outra? Mas, aqui no nosso canal, a gente tenta orientar vocês a fazer o correto, pra que situações como essa não aconteçam com vocês. Por quê, galera? Eu imagino que é triste pra qualquer família, qualquer pessoa que investiu dinheiro, tempo da sua vida, criou sonhos, esperanças pra ter uma vida melhor nesse país. E, infelizmente, por um descuido, uma falta de atenção, todos esses sonhos vão por água abaixo. Então, o meu conselho pra você é o seguinte, galera, enquanto você não tem a sua situação regularizada aqui nos Estados Unidos, eu não sairia do país. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente abre mão de filhos, de família, de uma vida no Brasil ou em qualquer lugar do mundo em busca de um ideal. E, às vezes, galera, a gente tem que passar por algumas provações pra que lá na frente a gente possa colher os frutos dessa decisão que a gente tomou. Entretanto, muito cuidado com o seu visto, com o seu status aqui nos Estados Unidos. Eu sei que é difícil ficar anos e anos aqui, eu tô há sete anos sem ver a minha família e não é uma tarefa fácil. Mas, galera, muitas pessoas gostariam de estar nesse lugar que você tá hoje. Seja você que está aqui nos Estados Unidos ou você que pretende vir pra cá. Então, muito cuidado pra você que não tem a sua situação regularizada aqui nos Estados Unidos, porque, ao deixar os Estados Unidos, infelizmente pode ser uma porta que você está fechando e pra sempre, ou por um longo período de tempo. Então, esse é o meu conselho que eu queria dar pra vocês. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou os áudios pra mim, compartilhando as suas histórias. De maneira alguma, eu quero que vocês julguem ou apontem o dedo pra essas pessoas. Acho que cada pessoa que optou por fazer o que tinha que fazer pra sobreviver ou dar um futuro melhor pra sua família, fez o que estava ao seu alcance. Aqui no canal, a gente sempre orienta vocês a virem legalmente, trabalharem legalmente, buscarem o melhor pra vida de vocês. Volto a repetir, o objetivo não é julgar as pessoas pelas suas decisões, mas que a gente possa aprender com os erros dessas pessoas pra que a gente possa fazer melhor. Aqui no nosso canal, a gente tem meios possíveis que vocês podem se regularizar aqui nos Estados Unidos, chegar legalmente, ficar legalmente. Nós temos lives com advogados de imigração, nós temos entrevistas com brasileiros que conseguiram se regularizar. Eu espero que vocês alcancem o almejado green card ou o sonho americano, se for da vontade de vocês. Então, eu quero agradecer a vocês por terem assistido esse vídeo. Comentem aqui abaixo o que vocês fariam de diferente. Se vocês estivessem nessa situação, vale a pena sair, voltar pro Brasil, ir pra outros países, às vezes em busca de um ideal, uma família, alguma pessoa que você deixou lá, algum processo que você quer fazer. Você sairia do país, dos Estados Unidos, com tudo certinho? Você teria coragem de sair dos Estados Unidos com esse risco de não saber se poderia voltar? Deixa nos comentários que eu quero saber. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui abaixo. Se você curtiu esse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe com os amigos e não se esqueçam de se inscrever no canal pra acompanhar as novidades. E vamos até o próximo vídeo. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!